Música Muito boa noite a todos, nós estamos hoje aqui dentro das lojas única, primeiro para passar algumas informações muito importantes porque a loja agora até o natal, entrando nesse clima de dezembro, ela fica aberta também aos domingos e hoje eu e a Larissa vamos mostrar outras dicas aqui para você que está juntamente com a sua família escolhendo os presentes de natal e tem nas lojas única as melhores condições, promoções e claro condições de pagamento que a gente sempre mostra aqui nas edições do nosso programa na Lagoa TV Larissa o que você separaste para nós hoje, circulou já bem entre a loja, o que você separou justamente para mostrar para a audiência e mostrar também algumas dicas já para o natal, principalmente o pessoal que compra antes já para curtir a festa de natal e também o réveillon as pessoas sempre trocam roupas no réveillon, nos conta aí o que você separou para nós Com certeza, na moda feminina chegou muitas, mas muitas novidades, então Voltaire, desde o básico ao mais chique, enfim, para usar em todas as ocasiões principalmente agora no final de ano, que é a época mais festiva, né, a nova tendência que são as calças pantacour pantacour? Uhum Elas... Mais leves assim, né? Isso, elas são mais leves e elas são mais curtas Leve e boa também para a estação, boa para o verão também, né Larissa? Com certeza, e um branquinho básico, né, umas blusinhas que tem de todas as cores, vários modelos, chegou muita coisa E vamos mostrar a partir de agora, num clipe especial que a gente preparou para vocês Atenção, seu breteiro, está chegando o rei do laço Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento Organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454 Movelaria Campus Movelaria Campus, você planeja, nós executamos Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha Ambientes que refletem sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com barra contato Movelaria Campus A sua casa vai ficar ainda mais linda Com a Movelaria Campus Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Foro Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 996778480 Música Música